Música Fala galera, beleza? Aqui é o Elacranos, bem-vinda a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estamos com a série de... Sobrevivência. Uhul! Sobrevivência. Então, bora começar. Vamos lá. A coisa mais importante, pegar Madeira. Não sei o porquê eu tô com esse efeito quando eu entrei no mundo. Não sei o porquê. Acho que bugou, hein? Deixa eu pegar a madeira aqui, pessoal Peguei madeira Peguei aqui Peguei madeira Peguei madeira Porque se lembra, tem uma vila aqui perto Então a gente vai pra lá Procurando ferreiro Algumas coisas pra gente pegar Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos lá, vamos pegar Ó, veio o graveto Por que veio o graveto? Não sabemos Oi, porquinho Vamos ver o que tu troca, village Papel Vamos procurar aqui Cadê o ferreiro? Será que tem ferreiro nessa versão? Nunca mais vi Vamos ver aqui, pessoal Pelo menos nessa vila tem proteção Batata venenosa Já aproveito que tá chovendo Deixa eu ver o que tem aqui Ai, o que foi isso? Acho que foi eu Meu Deus, eu quero uma crafty Tempo fazer meus pães Pãezinhos Acho que tem nessa casa aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que tem aqui em cima Não tem nada Eita Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó, tem um bó Esse daqui é o ferreiro Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Ó, mesa cartográfica Top Vamos ver aqui Pão Eu não estou acreditando Tem mapa Outro mapa Pode voltar pra cá Olha que buraco enorme é esse Oxi Deixa eu ver Pelo que eu tô vendo Esse buraco aqui, ó, pessoal Aqui, ó Bem aqui Ó, tem esse riozinho aqui Que eu tô apontando Esse outro riozinho pequeno Aquela árvore ali, ó E tem uns buracos gigantes Vamos lá procurar um desses Buraco Cadê? Deixa eu ver aqui outro mapa É por aqui Vamos ver Como é? É aqui, ó É aqui Oxi, tem um baú Eba Baú Pá, pá, pá Oxi Amor Thor O meu livro Sua vida muda hoje Assinado Thor Pegue meu mijone Está debaixo de você Oxi Qual o nome do livro? Avengers E assinado Thor Oxi O que é isso? Oxi O que é isso? Peraí O que? Mano Eu tô muito bonito Eu tô parecendo uma pessoa Que eu conheço O nome dele é Thor Também Mas ele só Existe lá nos quadrinhos Da 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 Qual o nome? Esqueci É Eu esqueci Aqui Ah Da Amável É da Amável Aí Ele Ele tem um mijone O que? Será que eu vou ganhar Um mijone Do Thor Deixa Deixa eu tentar Quebrar esse negócio Com uma picareta Normal aqui Pra ver que dá pra quebrar Ainda não Ela tá quebrando Vou levar esse baúzinho Pra mim Deixa eu ver aqui Se Peraí Se eu for inteligente Eu acho que isso daqui Vira carvão de novo Vira Vou pegar Todo Vamos ver Onde o mijone tá Vamos ver Vamos ver Tem um buraquinho Aqui Meu Deus Será que ele vai vir pra mim? Acho que não Só o Thor mesmo Bora ver Vamos lá O que foi isso? Será que? Não Ele não veio? Como assim? Ele deve ter ido pra outro lugar Eu vou tentar chamar Será que ele veio? Deixa eu ver Ele veio Mijone Ai como eu vou sair daqui Deixa eu tentar Quebrar esse bloco aqui Meu Deus Eu consegui o mijone Do Thor Lá dos ving... Ah É por isso que tava escrito Avengers Porque é Vingadores Interessante Oxe Tu Meu Pera aí Oxe Oxe Que pulazo Não Não Isso é mentira Minha vida tava uma bosta Até agora Ai meu Deus Do céu Do céu Do céu Será que ele funciona? Vou jogar naquela vaquinha ali Tô mirando nela Epa Bateu volt Pega isso Pega isso Ah não Eu bem imaginei Pega isso Pega isso Pega isso Pegue Pegue Nossa Meu Deus Que pulaço Peraí Tirei a roupa dele Meu Deus Eu tô sem querer com os poderes dele ainda Ah que legal Porque ele está dentro de mim Pronto Eu vou ficar com a roupa dele Meu Deus Olha a minha capa Deixa eu ver que ela vou Joguei Isso demora um pouco de tempo Ela fala sempre assim Isso demora um pouco Mas volte Ai pá Tchau Oh my God Que eu se lembre Isso é dos Vingadores O Thor Então existiram até as pessoas Do lado dos Vingadores Porque o Thor existe Que eu estou vendo agora Meu Deus Meu Deus Que trova Deixa eu ver Deixa eu ver Que ele Dê um tungo E ele dá o foco Aqui Ai Ai Vai tentar Nem faz Colocar a Didi aqui rapidão Meu Deus Pessoal Eita Eita Pessoal Meu Deus Eu não estou acreditando Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Meu Deus Meu Deus Tá bugando tudo aqui Ai meu Deus Vou matar só aquele cavalo Eita Será que se eu tipo Não Deixa Deu Se o Será que Se o Já pô Deixa eu Colocar aqui Um porco aqui Pra ele spawnar Aqui Pra Pra ver que ele Ah não Dá não Tá um pouquinho Bugado Meu Deus É Eu acho que Isso daqui Foi o vídeo Pessoal Não é Pessoal Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Amanhã vai ter Essa série aqui Eu acho que Eu vou chamar Essa série De Vingadores Mesmo Então Deixa A martelada No like Se inscreve No canal Falou E Tchau